Então vamos ao samba safado para um dia triste. Se num dia triste, Triste eu me pegar, Não vou me dar ao luxo, Triste de chorar, Um choro, um lamento, Um pedido, uma prece, Qualquer sentimento, Que no além acetece, Nenhuma teoria sobre a melancolia, Que vi num velho samba, Que vi na alegoria, Abre essa roda, Prepara a fantasia, Pinta a sua cara, Da cor a alegria, E vai seguindo o bloco, Até o fim do dia, É pleno carnaval, É pleno carnaval, É pleno carnaval, Não, Se num dia triste, Triste eu me pegar, Com a mão no bolso, Um pedido pra voltar, Eu vou guardar meu choro, Sofrendo calado, No bolso, Um bilhete, Com um samba safado, Tenho uma tese, Sobre a melancolia, Que vi num velho samba, Que vi na alegoria, Abre essa roda, Prepara a fantasia, Pinta a sua cara, Da cor a alegria, E vai seguindo o bloco, Até o fim do dia, É pleno carnaval, É pleno carnaval, É pleno carnaval, Não é... Abre a tua roda, Declara alegria, Pinta a tua cara, Da cor a fantasia, E vai seguindo o bloco, Até o fim do dia, É pleno carnaval, É pleno carnaval, É pleno carnaval, Carnaval não é... É... É o Alagoas Arte e Cultura, No seu primeiro ano, Fazendo aniversário, Marcelo, E a banda Gato Zarolho, A gente contrata como, Quais são os contatos da banda, Quem quiser ouvir mais um pouco do som, Faz o que? Bom, A gente tem alguns endereços na internet, O palco MP3, Você colocando lá, Procurando Gato Zarolho, Com certeza vai achar, Nos artistas de Alagoas, Tem o MySpace também, Da Gato Zarolho, Além das comunidades do Orkut, Tem a comunidade dos fãs, E tem a comunidade da própria banda, Além de também ter um site em construção, Realmente um site, A gente está construindo um site, Para breve, Espero para muito breve, E também tem o Gato Zarolho, Banda Gato Zarolho, Arroba gmail.com, Que é o endereço... E telefone, Telefone é algum? Para contatos e shows, Nós temos aqui o 9600-0140, Que é o da Aline Silva, A nossa produtora executiva. Bom, então vamos encerrar esse bloco, Para encerrar, Vamos encerrar com música, Vamos ouvir o que encerrando esse bloco? Trajetória. Bom, você fica com a banda Gato Zarolho, Daqui a pouco a gente volta, Volta para uma entrevista, E ao final da entrevista, A gente outra vez, Traz a Gato Zarolho, Para encerrar o programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Maria bonita, chega pra acalmar Esse boi valente, rei desse lugar Maria bonita, chega pra acalmar Esse boi valente, rei desse lugar No sertão sem flor assim floresceu Maria amor, vindo lhe nos cedeu Certa sonha doce, se salva eu mesmo Contem-vou-te a sede de Deus Certa sonha doce, se salva eu mesmo Contem-vou-te a sede de Deus Maria bonita, chega pra acalmar Esse boi valente, rei desse lugar Maria bonita, chega pra acalmar Esse boi valente, rei desse lugar Polícia chegou, foi um legaleu Campeão doce, pra perto de Deus O risco sereno, espingada, acendeu a luz Campeão, pai de todos os seus O risco sereno, espingada, acendeu a luz Campeão, pai de todos os seus Maria bonita, chega pra acalmar Esse boi valente, rei desse lugar Maria bonita, chega pra acalmar Esse boi valente, rei desse lugar O risco sereno, é o risco sereno O risco sereno, é o risco sereno E o risco sereno, é o risco sereno